Então, o nosso grupo foi trabalhar com a organização, onde o primeiro item que eu queria destacar foi a regularização mundial. Escritura é lá. Então, ter toda a população regulamentada nos terrenos, móveis, é fundamental. Problemática e ponto negativo das invasões. As invasões são prejuízos socioeconômicos estruturais para a cidade. E, por fim, grandes condomínios sem estrutura, aglomerações educacionais, sem planejamentos, a citar o Pentine, que no final das contas se torna um problema sócio, econômico, político, segurança, educacional, psicológico, para todos nós. É isso aí.